É hoje o último dia, não aguento mais É muita coisa E aquele nome diz Tu, filho, aí tu Aleluia E um dizia, pra mim? Pra mim? Não Aquele rapaz lá Quantos creem em revelação e poder de Deus aqui? Eu creio Porque eu já vivi isso Eu creio assim, Jesus Usa teu filho, Deus Era a última comida